Presidente da Rocha Júnior Sebastião promotora, né? Vamos fazer então o uso da palavra com o senhor Joaquim Fragoso Neto Excelentíssimo senhor presidente, senhor secretário senhor vice-presidente, senhor vice-presidente senhora Nadir, senhora Márcia Excelentíssimo senhor prefeito Excelentíssimo senhor ex-prefeito Helder Excelentíssimos colegas vereadores Excelentíssimo senhor ex-prefeito Breno Ação Mazinho Meu amigo Luiz Paulo Senhor Nadir Caros irmãos de Mildaguences Boa noite a todos Primeiramente, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de mais comandado E também senhor prefeito E desejar uma boa sorte Desejar uma boa sorte E dizer que eu sou companheiro do senhor nessa caminhada Como disse o nosso colega, o vereador Júnior Não vai ser fácil E nós também nunca fomos acostumados com a coisa fácil Na verdade Desde o senhor participa, junto com o senhor Alex aqui também Especial senhor ex-prefeito e presidente agora Marinho Da história da nossa município Que foi tudo na base da luta, da insistência E prova da gente que é o que temos aqui hoje Eu gostaria de agradecer ao povo, agradecer a minha família, ao meu pai, que sempre foi a minha pai, a minha mãe, as minhas irmãs, aos meus tios, às minhas filhas, aos meus avós, à minha avó, aos meus primos, à minha namorada e a todos os meus amigos. E sem vocês, eu não conseguiria essa glória E quero deixar bem claro Que vou dar meu sangue a me grudar Eu amo essa cidade E tenho certeza Que o grudar não tem jeito Mesmo com o cenário político do país Lutando ao contrário Nós vamos lutar com amor E tudo que se faz com amor Dá certo no final Muito obrigado a vocês Mais uma vez Feliz ano de novo Obrigado Eu vou fechar mais a colher Uma vez mais O풍issa Que o Senhor Amente mais Jovem Marcias